Voltei meus amores para mais uma receitinha aqui no canal Eu sou Val Carvalho das receitinhas fáceis da Val E hoje nós vamos preparar um medalhão de banana Que é uma receita gente que eu amo, amo de paixão Pense numa receita gostosa, super fácil de fazer e ainda rende bastante gente É isso mesmo, deixe aí nos comentários qual receitinha de banana que você mais gosta Que eu vou dar fazendo aí para você Tá certo meus amores? Então vamos conferir os ingredientes dessa receita Para essa receita nós vamos adicionar 150 ml de leite integral que está em temperatura ambiente 1 ovo 2 colheres de sopa de açúcar 1 meia colher de sopa de sal 1 colher de sopa de manteiga ou margarina 10 gramas de fermento biológico, aquele fermento de pão E agora vamos misturar Acrescente 2 xícaras de farinha de trigo e meia aos poucos E misture Até que dê para você mexer com as mãos Não dá para misturar mais com a colher Agora eu vou estar misturando com as mãos Minhas mãos já estão limpas E agora vamos na massa O ponto dessa massa é quando ela estiver desgrudando das mãos Não precisa sovar E nem deixar inchar Misturou aqui e ela já vai estar pronta para o uso Olha que legal ficou a nossa massa Não está grudando mais nas mãos Agora eu vou abrir aqui no balcão Vou abrir ela bem fina Aproximadamente 3 milímetros Vou passar um pouco de farinha de trigo aqui no balcão Para ela não grudar Agora eu vou abrir ela bem fina Vou virar ao lado Pois ajuda a massa a abrir com mais facilidade Já abri a massa Agora eu vou pegar minhas bananas Aqui tem 7 bananas pratas Você pode usar com vocês Tiverem aí na casa de vocês E vou cortar Com o cortador de pizza Ou com o que você tiver aí A nossa massa em tirinha Aproximadamente 2 dedos de largura Prontinho Agora eu vou pegando as tiras E vou enrolando nossas bananas Na ponta E vai enrolando Vou pegar outra tira E vou emendar Para continuar enrolando as nossas bananas Agora eu vou dar uma apertada Aqui na minha banana Para não abrir a nossa massa Quando a gente for cortar Tá certo? Olha que maravilha ficou a nossa banana Vou fazer assim com todas E volto Eu gastei 6 bananas Agora nós vamos cortar Por aproximadamente 2 em 2 dedos A nossa banana E vamos fritar Para cortar nossa banana Eu vou usar uma faca Tem que ser faca lisa De cortar carne mesmo Senão danifica as bananas E fica ruim na hora de fritar Aqui vocês vão colocar E vão cortar mais ou menos Por uns 2 dedos Olha como ela fica certinha Cortando com a faca lisa Vou fazer assim com todas Vou fazer assim com todas Tá certo meus amores Olha como renderam gente Agora vou levar ao fogo Para nós fritarmos O nosso medalhão Vou acender o meu fogo E vou deixar meu óleo esquentar Mas não muito Porque eu quero que a minha banana Asse também E não só aquela casquinha redonda Para vocês verem a temperatura do óleo Vocês encostem a pontinha Do medalhão No óleo E ele fazendo essas rodinhas Gente Já pode voltar a passar Vou colocar todos Uma em filhinha do outro Vamos tirar esses Que já estão prontos Olha que lindo gente Fica Colocar aqui Pescoando O óleo Vamos pôr mais passada Prontinho gente Últimos medalhões saindo Graças a Deus Todos prontos Agora vou desligar Olha o tanto que renderam Nossos medalhões Agora eu vou adicionar Um pouco de açúcar Aqui na minha bacinha E um pouco de canela Vou misturar E vou adicionar Os nossos medalhões Aqui dentro Para a gente passar no açúcar Tem que ser passado Ainda quente no açúcar Viu gente Vou dar uma sacudida Olha que lindos Ficaram os nossos medalhões Vou arrumar aqui Para vocês verem Bem mais legal Olha que fofura Receitinha de hoje Meus amores Foi esse medalhão Maravilhoso Dá para vocês Receberem até visita No Natal Agora que já está entrando O clima do Natal Não é mesmo? Se vocês gostaram Não esqueçam De clicar o dedinho Aí no botãozinho vermelho Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe com todos Os seus amigos Afinal gente O canal é de vocês E também Ative o sininho Das notificações Porque assim Você não perde nada Tá certo meus amores? Fique com Deus E um grande beijo No coração de vocês Dois Tchau Tchau Tchau.